Vamos lá pessoal, no vídeo de hoje a gente está mostrando aqui como é que a gente pode fazer uma inspeção de fachada com a câmera térmica. Nesse momento vocês estão vendo aí que trata-se de uma parede branca, uma face sem janelas do prédio e aparentemente não tem nenhuma inconsistência. Só que quando a gente joga a lente térmica, a gente percebe que tem quatro pontos interessantes aí de observação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aproximar de cada um desses pontos, tirar uma foto do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D e mandar para o engenheiro fazer, emitir o laudo dele, o ART ou seja lá o que for, que ele tem que fazer para informar ao síndico o que está acontecendo ali naquela fachada. Então, é dessa forma que a gente, que é uma das formas, existem várias outras formas, a gente pode fazer um mapeamento da fachada toda para apontar as inconsistências dentro dessa fachada ou pode simplesmente só tirar a foto da inconsistência e emitir logo o laudo, tá? Então, assim, essa é uma maneira rápida, tá? De estar fazendo esse laudo aí, essa identificação para o laudo do ART ou a gente pode estar fazendo realmente um mapeamento mesmo, né? Mapeamento aéreo para emitir esse laudo, tá ok? Então, se você tem interesse nesse tipo de serviço, de trabalhar com câmera térmica para o seu cliente, entre em contato com a gente. Forte abraço, até a próxima!